Opa, tudo bom? Sou eu de novo, com mais um conteúdo pra você, continuando o nosso Day One, que está quase chegando ao fim. Pessoal, hoje eu quero falar, na verdade, como que eu começaria do zero a melhorar cada uma das áreas da vida, como a gente já viu, e como que eu fiz diversas vezes que eu tive que recomeçar, tá? Infelizmente, várias vezes eu tive que recomeçar a partir de erros que eu fiz, foi aí que eu comecei a ajudar as pessoas, e eu não gostaria que você passasse pela maioria desses problemas, tá? Porque eu sei que são problemas que deixam marcas e nem todo mundo está preparado pra isso, tá? Então vamos lá, galera. Primeiro detalhe que eu vejo. A espiritual, como eu já comentei, tá? A nossa relação com Deus, ela está muito ligada à nossa relação com o Pai, né? Ou pelo menos o que a gente entendeu sobre a nossa relação com o Pai. Então eu sempre tive uma relação com Deus mais afastada. Cara, Deus está lá, eu estou aqui, quando eu preciso eu chamo Ele, se eu não preciso eu vou seguindo. Mas não é assim que funciona, né? Deus pede que você dobre os joelhos todos os dias pra agradecer pelos seus livramentos, pela bênção da sua vida e pra ter Ele próximo de você, né? Existe uma frase que diz, você escuta, você entende a voz que você escuta todos os dias. Sabe quando a tua mãe entra num lugar e te chama o filho? Tu diz, cara, minha mãe, ou a tua esposa, amor, e tu, ué, o que é minha esposa fazendo aqui? Por quê? Reconheceu a voz. Agora, se ela te chamasse uma vez por ano, cara, talvez tu não ia reconhecer. Então é importante, sim, você estar próximo de Deus, tá? O que que eu faria? Cara, eu gosto de voltar às bases. Então dificilmente alguém me vende uma teoria que não é comprovada. Nossa, eu sou muito chato pra isso. Então o que que eu faço? Eu pego a Bíblia e vou ler a Bíblia. Cara, o que que a Bíblia fala sobre dinheiro? Deixa eu ler essa Bíblia aqui. Onde falar sobre dinheiro eu vou marcar. Ah, entendi. Cara, verdade, a Bíblia fala isso. E a partir disso eu vou, pô, o que que a Bíblia fala sobre casamento? Deixa eu ler aqui. Pô, o que que a Bíblia fala sobre carreira? Vou ler aqui. E pronto. E a partir disso eu tenho. Daí eu vou julgar o que me falaram. Agora alguém me diz, ah, porque na Bíblia tá dizendo que o homem que tem dinheiro é mau. Cara, vamos ver. Quem foi que disse isso? Ah, foi Paulo? E qual versículo? Deixa eu achar. Não, isso aqui tá errado. Não sei onde tu tirou isso. Isso não existe. Então tem muitas coisas, tá? Que você precisa ser um advogado e dizer legal. Onde tá isso? A pessoa geralmente não sabe. Ah, Paulo, Apocalipse. Não. Aonde? Tu leu pra te entender? Tu leu três versões de Bíblia e disse, cara, realmente, isso é verdade. Eu tenho que me ligar porque eu tô errando. Então o que eu faço sempre é voltar ao ponto zero. Cara, qual é o ponto zero desse negócio, tá? Então uma dica pra vocês aí é, leia a Bíblia ou o seu livro da sua religião, né? Eu não sei qual é, mas sei que toda religião tem um livro. Eu iria ler pra entender a base do que eu estou vivendo. Pra começar, todos os dias um versículozinho, um parágrafo, sei lá o que, mas eu preciso entender. Eu não posso... Por exemplo, eu já vi pastores que não leram a Bíblia. Cara, não faz sentido. Nenhum. Ou a pessoa é cristã. Não, eu vou na igreja, tem minha Bíbliazinha, tem minha roupinha de igreja. Cara, tu tem que ler esse negócio, cara. Duas vezes no ano. Pelo menos, assim, ó. Se tu for muito ruim. Imagina o livro da tua vida e tu não decorou ele. Não faz sentido, tá? Carreira. Cara, carreira eu gosto de ver três coisas, tá? Onde eu estou. Onde eu quero chegar dentro do que eu enxergo, né? Porque tem uma diferença. E qual é o meu próximo passo. Eu sabendo isso, cara, eu vou. Vou como eu já fiz e tenho feito. Então eu estou aqui hoje, gravando o vídeo pra vocês. Eu sei onde eu quero chegar e eu tenho que entender qual é o meu próximo passo. É só isso. Quando eu chegar no próximo passo, eu pergunto de novo. Qual o próximo passo? E assim eu vou indo. Claro, sempre me perguntando. E o que tem lá na frente ainda é a mesma imagem? Porque às vezes não é. Às vezes você está criando uma carreira de empreendedor e lá na frente você quer um emprego. Às vezes você está criando uma carreira de empregado, mas você quer ser empreendedor. Então tome cuidado com isso, tá? Nada é pior do que ter sucesso em uma área que você não gosta. Então eu cuido muito isso. Cara, onde eu estou? Legal, Marrone. Eu ganho R$1.500, tá? Onde eu quero chegar? Ah, eu quero chegar como gerente que eu vou ganhar R$5.000, legal. Qual o próximo passo dos meus R$1.500? Ah, é manter minha comissão em tanto para ganhar R$2.200. Então beleza, vou fazer isso por três meses. Pronto. Qual o próximo passo agora? Ah, agora é conseguir uma renda extra. Então legal, R$2.500. E agora? Pô, agora é ser promovido na empresa. Legal, R$2.900. E assim eu vou indo, tá? Então eu faço muito isso, tá? Eu não gosto de ficar viajando, deixar a vida me levar. Não. Eu tenho que saber qual é o meu próximo passo. A pergunta que eu faço para o meu chefe é sempre essa. Cara, e aí? Qual é a cenoura? Onde é que ela tá? Ah, daqui a seis... Não, não, não. Próximo mês. Em 30 dias. Qual cenoura eu tenho que te entregar? E aí eu vou dizer se é possível ou não os recursos que eu preciso, tá? Eu considero que muito importante é você tirar as ideias ruins da tua cabeça. Eu digo isso direto, tá? Seguindo, cara, finanças. Finanças é a área mais fácil de mudar. E a área que as pessoas menos mudam. Olha que ridículo. Por que eu tô te dizendo isso? Por que é fácil? Porque ela é número. Ela é exata. Tá? O que eu tô te dizendo com isso? Que você simplesmente precisa fazer ajustes. Ah, eu tomo um cafezinho depois do almoço que custa R$3. Cara, R$3 vezes R$20, R$30, R$60 no ano, R$720. Corta. Não, porque eu vou de carro e eu gasto R$900 no ano com o carro. Cara, corta. Não, Marrone, eu gasto R$300 por mês. Corta. Pô, a gente faz inglês. Corta. Entende? Ela é muito direta. Cara, o que eu tô fazendo vai dar resultado imediato? Não, não vai. Então dá um pause nisso, tá? Porque não faz sentido. Sabe? A pessoa, ah, eu tô falando inglês. Tô procurando aula de inglês. Cara, mas o teu emprego. O teu próximo passo precisa de inglês? Não, Marrone, ainda não. Então dá uma pensadinha se esse seria o teu melhor investimento, tá? Então finanças é muito assim. Cara, deixa eu ver quanto eu ganho e deixa eu ver como é que eu gasto. Ah, eu gasto 50% em comida, 50% em moradia, 30% não sei aonde. Legal. Faz sentido isso pra mim? Cara, não, eu tô comendo demais pelo que eu ganho. Beleza, para de comer. Tem que ser frio. Cara, não pode ser assim. Preciso mudar? Ah, então você corta e segue a vida. Cara, relacionamento, tá? Relacionamento é você entender se o seu relacionamento ainda tem a mesma visão de quando você começou ele. Cara, nós ainda vamos chegar no mesmo lugar juntos, casados, separados, morando com meu pai, morando com minha mãe, morando com meu filho. Tá tudo certo? Cara, tá certo. Então beleza. Qual o próximo passo? Não, Marrone, a visão mudou. Então separa. De verdade. Porque assim, quanto mais você seguir nesse caminho, mais vai doer. Simples assim. Simples. Ah, mas é que se eu separar eu vou ter que blá, blá, blá. Não. Só separa. Tá? Isso é muito importante. Que você entenda o seu caminho e você abra ele, tá? O que mais que é interessante, tá gente? O que mais que a gente pode entender? Nós precisamos e devemos entender sobre saúde. Por quê? Saúde é assim, cara, fazendo o que eu estou fazendo com esse corpinho que eu tenho hoje, com meus 35 anos completados ontem. Ontem? Ontem, ontem. Eu consigo chegar aos 50 bem? Cara, consigo. Ou não, Marrone. Cara, vai dar ruim. Então muda. Muda teu hábito. E não esquece que mudar um hábito envolve a tua carreira, o teu relacionamento, as tuas finanças. Era isso que eu fiz. Teve um momento da minha vida que eu foquei muito em carreira, tá? Pra sair de um buraco que eu tava. Eu trabalhava 20 horas por dia, dormia 4 e bora. Só que isso não dá pra manter por muito tempo. Então eu mantive isso por 2, 3 meses. Saí do buraco. Comecei a ganhar folga. Comecei a fazer atividade física. Pra me proteger, né? Pra ter saúde. E aí eu fui recuperando as outras áreas da minha vida. Então você tem que pensar. Tem que lidar com teu parceiro. Amor, olha só. Nós vamos comprar nossa casa. Então eu vou conseguir um segundo emprego. E nós vamos fazer isso por 3 meses. Em 3 meses eu vou sair. E tem que sair, tá? Não é não. Amor, olha só o que tu acha de ficar mais um mês. Eu vou sair em 3 meses. Eu vou sair em 6, em 12, em 24. Vou sair. Mesma coisa a saúde. Amor, olha só. Eu não tô legal. Eu tô dormindo mal. Tu viu? Tu viu? Então, vamos fazer caminhada 3 vezes na semana de manhã pra gente poder melhorar a saúde. E só vamos parar quando a gente chegar no peso, no corpo X? Sim. E faça. Então o que eu sempre fiz foi muito isso. É entender, cara, qual a hora da minha vida hoje que não tá boa? Ah, é carreira. Tá, então eu preciso dar uma atenção nessa aqui. Amor, olha só. Eu vou usar das 7 às 8 da noite pra pesquisar sobre o meu trabalho. Pelo menos 3 vezes na semana. Porque eu preciso ganhar mais dinheiro. Tu acha que eu preciso ganhar mais dinheiro? Sim, tu precisa. Então me ajuda. Sabe? Tudo na vida é acordo. Sabe? É tu dizer pro teu chefe, chefe. Olha só. Tem como vocês pagarem o inglês pra mim? Pra que eu possa, ano que vem, escutar aquela vaga aqui na empresa? Não, não tem. Então beleza. Não farei inglês porque eu não tenho condição de pagar. É você dizer, amor, nós vamos comprar a casa nova? Vamos. Tá, então legal. Olha só. Nós temos que ganhar 200 reais a mais. Nós vamos trabalhar mais ou cortar a despesa? O que que tu prefere? Ah, pois é. Nossa vida é tão boa. Então vamos trabalhar mais? Não é algo muito negociável, entende? Mas eu vejo assim, cara. Tu precisa ter na tua cabeça, cara. Quanto vocês ganham por mês? Ah, a gente ganha 10 mil. Tá bom. Ah, tá. Mas podia melhorar. Vamos melhorar o quê? Os custos diminuindo ou vamos subir o faturamento? Simples. Não é, pois é. Não, não. A gente tem que falar sobre isso. Não. De verdade. Então o que eu sempre fiz foi isso. Eu parava e dizia, legal. Cara, não aguento mais viver essa vida que eu tô vivendo. E eu tive isso várias vezes, porque eu errei. Então eu dizia, cara, não aguento mais, eu vou pagar o preço. E eu tinha 3, 4 trabalhos e eu fui neles até chegar onde eu queria. Quando eu tive um relacionamento, meu relacionamento ficou melhor. Eu tive um bom relacionamento. Eu dei um pause nisso e melhorei o relacionamento. Porque eu sabia que... Entenda que todo foco que você dá não aguenta por muito tempo. Se você tentar focar agora em alguma coisa, tá? Eu tô aqui, atrás da câmera tem uma paisagem. Eu vou focar na árvore, por exemplo. Eu não consigo ficar focado muito tempo, porque vai doer o meu olho. E na vida é a mesma coisa. Você não consegue ficar focado muito tempo porque dói o olho. Mas eu consigo focar na árvore. Eu dou uma descansada, fecho o olho. Dou uma olhada, dou uma esticada e vou de novo. Então é isso que você vai fazer. Você foca na carreira. Aí você dá um pause. Você foca na saúde. Você dá um pause. Você foca no relacionamento. Você dá um pause. Você foca nas finanças. Aí depois você já foca em dois lugares ao mesmo tempo. Por quê? Porque elas se aproximam. Pô, eu faço caminhada com a minha esposa. Então tá focando em saúde e em relacionamento. Não, eu estou trabalhando e fazendo o sobrar de dinheiro. Então eu tô focando em carreira e finanças. Esse é o jogo, tá? O que eu peço pra você? Visualize o que você precisa fazer nos próximos dez dias. Marron, eu preciso começar a caminhar. Preciso começar a ler a Bíblia, como a gente falou. Preciso conseguir meu segundo trabalho ou já cortar as despesas que eu posso. Preciso, sei lá, marcar alguma coisa com a minha esposa, com o meu pai, com a minha mãe, com o meu tio. E eu preciso, sei lá, fazer uma aplicação no banco, no Tesouro Direto. Show de bola. E aí você caminha em direção a isso. Chegou os dez dias, fiz, fiz legal. Qual o próximo passo? Gente, é de dez em dez dias. Por que eu falo dez dias? Porque é o tempo que nós temos aqui no nosso Day One, tá bom? Espero ter te ajudado de verdade. Se puder, comenta aí abaixo o que tá rolando. Ou compartilha lá no Instagram com os amigos pra que mais gente possa fazer parte desse movimento, tá bom? Um grande abraço, fique com Deus e até logo.